Música Suspeitos de assaltar uma residência no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, foram presos em flagrante na noite deste sábado, 17 de julho. Com eles foram encontradas joias, aparelhos eletrônicos, como TVs e celulares, além de cinco armas de fogo. Vão ser autuados em flagrante, vão ser encaminhados lá para a delegacia de roubos e furtos para que sejam encerrados alguns inquéritos de algumas vítimas que estão em aberto lá na delegacia. A polícia também encontrou com eles uma pasta com recortes de jornais de ocorrências já realizadas pelo grupo.